Música 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 Tapuia ligeiro bebendo a lua Mergulho na cuia de Mocoranã Música Invocado que são Invocado que são Música Música Nesta noite Nós estamos promovendo um encontro Entre a banda Dona Zefinha No momento em que o projeto Invocado homenageia O compositor Evaldo Gonvigo Música Música Então você saiu do Iguatú pequenininho e já foi embora para Rio, São Paulo, Manaus? Não, eu fui para o mundo, 32 países, morei na França, Paris e Lisboa. Eu só conheci mesmo até o conjunto Zé Waldo, de lá eu voltei, não tive esse prazer. 32 países, quantas composições, Zé Waldo? 1.200 gravadas e mais de 60 em 9. Preparada para cantar todas? Diretamente de lá para cá, para vocês, Zé Waldo Gouveia canta com Dona Zefinha, Bloco da Solidão. E quarta-feira tem um ano e tem, é tudo assim, por isso quando eu passar, bateu papas pra mim. Lá, 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 lá. É fácil que o torneia diretamente no nosso programa Invocado Que só mais aplausos E aí do show, maravilhoso Eu tô saindo Invocado, muito bom Composições, sonoridade, cenografia, movimentação em cena Eu tenho vontade de pular lá em cima Espero voltar outras vezes Estar junto com essa turma Quem sabe até me fazer uma torneia junto É, meu filho, tô aí na minha terrinha Quero voltar outras vezes Obrigado E esse foi o show Invocado Que Só Obrigado